E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju e hoje eu venho com mais um vídeo pra vocês. Gente, eu tô aqui de novo, né, onde a gente parou no outro vídeo. E olha o valor da conta de água e luz, eu acho, né, sei lá, que foi entregue, meu, 5.263 simoleons. E eu tenho 48 horas pra pagar antes que corte a água e a luz e tudo. Gente, mas que valor é esse? Vou ter que economizar, vou ter que apagar todas as luzes. Vou ter que apagar essas luzes, não está dando. Como é que paga a conta? Pagar contas. Caraca, moleque, cara. Os olhos da cara, os olhos. Eu disse que nesse episódio, a gente ia planejar a roupa dos Sims de novo. E é isso que a gente vai fazer. Porque tá foda. O que tá foda? Trocar de roupa. Como é que planeja a roupa? Oh my gosh. Não. Tá difícil. Tá difícil. Trocar de roupa. Gente, foi eu que fiz. Ai, que saco. Planejar trajes. Ai, que difícil. Tá difícil. Tá difícil. Eu nem sei por que que não tá funcionando o sapato e a calça das pessoas. Porque eu não pus mod de roupa no jogo. Eu só coloquei o mod do cabelo e o cabelo tá lá. Então eu achei meio tenso. Mas tudo bem. Não tem problema. Essa roupa sua é do que? É casual? Acho que é casual. Deixa eu ver. É casual, a gente tá num sapato. Você tá descalço, filho. Que loucura. Isso é uma loucura. Vou botar um sapato. Você aí, ó. Sapatinho. Vamos ver se os outros... Tá tudo sem... Tá tudo sem sapato. Olha isso. Ah, não. Pera aí. Tá um tênis branco. Show. Aqui, esse mesmo. Ah, ó. Aqui ainda tem. E belê. Beleza. Dele tá beleza. Agora vamos pro resto, porque... Ai, gente. Que loucura. Meu jogo tá muito doido. Eu tô com medo de perder tudo de novo. Sério. Eu só venho... No notebook também. O... O saving daqui. Porque... Vai que dá pau, né? E agora dele... A gente vai planejar os trajes dele. Aqui. Pode conversar. Vai... Trocar roupa. Aliás, colocar um sapato, né? E uma calça, porque... A pessoa tá indo de cueca pra escola. Isso é loucura. Sério. Isso é loucura. Casual. Vou colocar uma calça. Pode ser essa aqui, né? Preta azul. Azul. E um sapato. Um tênis. Tênis, tênis, tênis. Aqui. Vou botar o tênis. Marrom mesmo. Tá bom. Trocar. Só aproveitar e trocar a blusa. Ótimo. Ótimo. Agora esse aqui também tá sem sapato. Ai, my gosh. Eu não tô entendendo é nada mais. Não. Esse não ficou bom. Nem esse. Ai, que horror. Esse aqui tá bom. Aqui também tá descalço. Bota isso aí mesmo. É. Só algumas que trocou. Eu não entendi, não. Dá uma chinela branca. Não sei. Mentira. Deixa eu acessar em nada mesmo. E aí? E o dela? Vamos ver se tem algum sem, né? Porque o casual dela ainda tá com sapato. Mas os outros eu não sei. Então a gente vai dar uma olhada agora. Assim terminar de carregar. Carregamento também está bem lento. E agora? Sai daí. Sai daí. Vai planejar a sua roupa. Ups. Vá. Rapidinho. Ligeiro. Rores. Isso. Vamos lá. Aqui ela tá com sapato de boa. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui é sem mesmo. Tá certo. Show. Tá certo. Ela tá de boa. Vejo agora. Então vamos lá. Em cinco minutos de vídeo aqui. Só pra trocar as roupas. E eu quero ir pro trabalho hoje. De médico. Pra gente ver como é que é lá. Bele. 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 Eu tô com essa mania. Bele. Bele. Ó. Tá todo mundo muito bem. Eu sinto que a gente devia mudar pra uma casa maior. O que é que vocês acham? Eu acho que a gente devia. Pra gente poder ter um... Um jardim. Plantar as coisas. Porque aqui no 4 não tem como comprar. Por exemplo. Tomate. Essas coisas. A gente tem que plantar. Essa é a proposta do jogo. Então. Uma coisa mais orgânica. Então eu acho que a gente devia fazer isso. Mudar pra uma casa maior. E ver no que dá. Ver se a gente consegue cuidar aí de uma casona. Eu sou um pouco difícil de cuidar de casa. Grande. Sou difícil. Bem complicado. Ó. Ela vai começar o expediente daqui a pouco. Ele só vai às 10. Então como de cientista a gente já viu. Então eu vou no dela. Pra ver como é que... Qual é que é. Qual é que é. Eu não sei se eu tenho um hospital novo aqui. Eu acho que não. Eu não baixei o hospital. Quero baixar um hospital novo. Pra gente. O hospital aqui do 4 eu sei. Que é bem feio. Bem feio. Dizem né. Sei. É bem feio. Então aproveitar que aí ela tá aqui bem né. Quero deixar ela concentrada. Pra ela ir trabalhar. Isso. Vai observar o céu. Que lá você fica concentrada. Vamos ver se vai dar tempo né. De continuar concentrada. Pra poder trabalhar bem. Que é difícil pra caramba. Tá animada. O beijo tá concentrada. Tá errado. Mas tudo bem. Agora ela vai sair dali. Vai trabalhar. E vamos acompanhá-la no trabalho. E fazer tudo o que temos que fazer. Vai ser bem legal acho. Vamos ver. Como você é novo no emprego. Passa algum tempo se familiarizando com o local. As pessoas. E as responsabilidades básicas. Ok. Lavar as mãos. Para combater os germes. Olha. Vamos olhar o hospital. O hospital tem. Um andar só. Vamos olhar. Aqui é a recepção. Show. Vamos diminuir aqui a parede. Aqui temos o banheirinho. Um lugar para as pessoas. Da cardiologia né. Não. Acho que a cardiologia aqui. Aqui acho que é para os funcionários. Aqui tem a cozinha. Lugar. Fiz a análise. E os consultórios. Ótimo. Então a gente vai as mãos. Para combater os germes. Lavar as mãos. Vai rapidinho para lá. E a roupa dela é de enfermeira mesmo. Cumprimentar dois colegas. Apresentação amigável aqui. E apresentação amigável aqui. Cumprimentar dois colegas. Vamos lá. E bater um papo com o paciente. Aqui. Vamos amigável. Bater quadro ele não. Conhecer. Vamos lá. Tá. Não tem que ficar conversando não. Vai bater o papo com o paciente. O Rick está indo para a escola. Eu ainda não estou conseguindo. Eu ia falar com ele. Mas tudo bem. Ela está paqueradora falando com o paciente. Eu não aguento isso. Perguntar sobre o dia do colega. E bater um papo. Obrigável. Obrigável. Não tem o que fazer. Bater um papo. E perguntar sobre o dia. Dar espois. Discutir. Fofocar. Não apareceu ainda. Chamar. Não está aparecendo. Não. Gente. É difícil. Talvez é boa relação dos pacientes. Não é escolhendo. Qualquer interação social. Então. Tá certo. Perguntar sobre o dia do colega. Seleciona um colega. Amigável. Que é amigável. Mais escolhas amigável. Conhecer. E depois a gente pergunta. Mais escolhas amigável. Não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Gente. Está errado isso aí. Vamos ver se a gente acha aqui. Apertar sobre o dia. Deu. Vai. Vai. Foi. Ah. Que saco. Eu perguntei sobre o dia. Ah. Vai se lascar. Vai. Agora tem que fazer isso aqui. Bater o papo. Discutir trabalho. Estava aqui. Agora não está mais. Se interesse. Mais escolhas. Discutir trabalho. Vamos ver se vai. Foi. Lavar as mãos. Vai. Vai lavar a mão. Eu fico tensa, gente. Quando estou no trabalho. Fico tensa. Fico tensa. Me apresentar aqui. Careca. Que deve estar careca. Por causa do bug. Olha só. Era só isso. Vamos. Reclamar de trabalho. E. Pesquisar relatório de saúde online. Cadê o computador? Relatório de pesquisa de saúde. Acho que é isso, né? Mais escolhas. Web. É isso mesmo. Aqui. E tomar uma xícara de café. Tem que fazer café. Vai dar certo. Tenho fé. Tenho fé em mim. Fé em mim que vai dar certo. Bem que está acabando já, né? Mas tudo bem. Vai. Vai pesquisar. E deu. E agora vai passar um café. Arrumar cama. Arrumar cama. Acho que aqui está mais fácil. Arrumou. Acho que agora dá para passar um café. E... Entregar comida. Está mais perto aqui. Entregar comida. Já tem que fazer o máximo que der. Foi. Bater papo com colegas. Parque poça. Parque poça. Parque poça. Aqui tem uma poça. Foi. Já foi limpar uma poça. Discutir sobre o trabalho. Vai, vai. Está acabando. Sentindo trabalho. Arrumar uma cama. Não tem mais nenhuma cama para arrumar. Mar cama. Vai, vai. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Ah, foi bem. Vai. Fomos bem. Fomos bem. Achei que está bom. Acabou. Lá. Fez um bom trabalho. Ela realmente capaz de transformar essa clínica em um farol para a comunidade. Ótimo. Bele, bele. Então, galera. Ficamos com esse vídeo por aqui. Beleza? Que ele já está bem longuinho. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a nossa Anne como médica. Saindo de cientista para médica. Infelizmente tivemos que fazer isso. Ou felizmente porque aí conhecemos mais uma carreira. Beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse vídeo. Não se esqueçam de olhar aqui o que eu nem gostei. E de se inscrever aqui no canal. Bele, bele. Então é isso. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti